Um dos mais importantes eventos do agronegócio do país é a Tecnolate em Morrinhos. E neste ano, ele fica melhor ainda com a presença da TV Serra Dourada. Visite o nosso stand no evento e conheça a doutora Adriana Ferreira, que dará orientação aos produtores e familiares sobre gestão, planejamento, sucessão familiar e coach no agronegócio. Visite a Tecnolate 2017 em Morrinhos, de 23 a 26 de maio. Um mega evento do setor leiteiro e agora com a cobertura completa da TV Serra Dourada. Antenada com o campo e com o agronegócio. TV Serra Dourada. Uma TV igual a você.